A Sabrina Sato, em entrevista, em entrevista, Sabrina Sato, deu detalhes sobre a crise no casamento com o Duda Nath. Será que existe crise mesmo? Ah, que casamento nunca passou por crise, Jace. É verdade. É? Eu acho que todos. Será? Quem fala que não é porque é raridade então, né gente? Ah, mentira. É verdade o que a Sabrina falou. Ela disse que chegou a um ponto que eles estavam tão machucados, mas tão machucados, que toda vez que eles iam conversar, saía briga. Olha, isso é comum acontecer com os relacionamentos. Às vezes a crise tá tão grande que abriu a boca já é motivo pra brigar. Quem é casado sabe disso, né? Mas vamos contar essa história. Vamos lá. Essa entrevista foi pra uma revista, a Marie Claire, né? Que tem uma parte pra falar só sobre a crise do casamento. E o parágrafo já começa com uma pergunta que a Sabrina fez para o Duda. Bem na hora que ele apareceu ali na sala, ela tava fazendo essa entrevista. E a Sabrina virou e falou assim, Duda, quando a gente vai casar? Porque lembrando que a Sabrina e o Duda estão juntos desde 2016. E eles vivem o mesmo teto há cinco anos. Mas eles ainda não subiram ao altar. Ainda não casaram oficialmente, né? O que faz parte dos planos do casal desde 2018, quando eles ficaram noivos. Depois veio a pandemia. Vocês lembram que a Sabrina até falou que ela tinha sonho de casar num estádio, porque ela queria convidar muita gente? Enfim, e aí nasceu a Zoe. O que aconteceu? O casal virou família. Uau! E diz a Sabrina que a coisa toda desandou. A Sabrina se dedicava à filha, ao trabalho e dava pouca atenção ao casamento. Disse que passava, eles confessaram, gente, vários dias sem conversar com o Duda e sem vê-lo. Aí, gente, a Sabrina entendeu, então, que pra acertar os ponteiros, precisava de momentos a sós com o marido, né? E também a saída que o casal encontrou pra resolver essas questões foi por escrito. Eles trocavam textões de WhatsApp. Foram vendo alternativas pra não chegar à separação. Tentar salvar o casamento, tentar reconstruir toda a paixão. E a coisa, aos poucos, foi entrando nos eixos. E a Sabrina disse assim, ó, a gente é completamente oposto. Por isso fala. Ou a gente vai se ajudar a fazer dar certo, respeitando as nossas diferenças, ou vira um abismo. Então, foi uma maneira deles encontrarem de continuar casados e felizes. Eu acho tão bonito, né, esses casamentos de rica. Por que, Judite? De rica, sim. De pobre, como é que é? De pobre, sou vagabundo, não me engano. Eu não vou voltar, meu irmão. Eu não vou dormir no sofá. Vai, sim. Vai pro boteco fazer o quê, seu louco? Você com a sua amiga vai jogar bingo, véia. Você quer que eu fale o que eu acho? O que você acha? Eu acho que o barraco rola em todas as portas. Claro, em todo lugar. Ah, de certo que o Rico também já dormiu no sofá? O Jasson? O Jasson dorme direto. O Jasson, nós já mostramos nesse programinha que é terra de comer. Ele dormiu no sofá. O Jasson colocou ele pra dormir no sofá. E o Jasson é rico. Rico, de verdade. Há de ser que eu vou pagar com aquele dia. Eu vou pagar com o Jasson, não vou terão. De amigos, né? Se for praga, que pegue. É, o Jasson é rico. Claro, claro. Amém. Mas é isso. Eles pensam até em ter mais filhos agora. Ah, mas desse jeito não dá, filha. Tem que ter... Talvez até adotando, né? É, só adotando mesmo, porque... É. É, é. Bom, adotar porque os dois... Mas você sabe que eu conheço muita gente que já realizou o sonho da Sabrina Sato de casar em estádio. Uau! Sério? Quem? Sério. É, eu conheço, sou testemunha, inclusive. Quem casou em estádio? É. É o Justiça no bairro da... Ah, é! Quase dois mil casais, Mariana. Sim, é verdade. Mas tem gente aqui que já realizou o sonho da Sabrina Sato de casar em estádio, né? É isso aí. Antes da Sabrina Sato. Mas olha, ainda tem o meu... Mas você sabe que eu vou dizer também um negócio pra você. Eu participei desses casamentos, né? Do Justiça no bairro. Você participou, né, Jasson? Muito, muito. Muito, muito. De vários, com a desbargadora de Cic. Quero mandar um beijo pra ela. Pra lá fazer a reportagem, né? Pra lá fazer a reportagem, né? Eu já cantei pra mais de dois mil casamentos. Meu Deus, acabou com tudo isso. Isso é um cantor. Depois que ele cantou... Você não quer gravar minha música, Jasson? Não, depois que ele cantou no casamento, acabou os casamentos. Não, escute só, escute só. Pare de falar assim. É verdade. Eu já encontrei várias pessoas que daí, ó... Circulando pela cidade e tal. Daí as pessoas... Principalmente mulheres. Fala assim, ô, Jasson, você esteve lá no meu casamento, lá no casamento coletivo. Daí eu pergunto assim, e aí, tá casada ainda? Ah? Não. Ah, não. Mas vocês sabem por que eles convidavam o Jasson? É, é, é. E bem depois que o padre rezava a cerimônia... Não, mas não foi todos, não foi todos. Daí eles falavam, agora o Jasson vai cantar, daí todo mundo ia embora. Para, Judite. Mentira. Para, mentira. Lá, você é calcada. O Rogério por doido segurava a hora. O Jason...